Um pouquinho mais pra lá, assim, ó, né? Sai, ó, fica dentro da geladeira. Deixa que eu faço pra vocês. Olá, pessoas do canal do Mohamed. Bonjour! Bom dia! Will, Inácio e eu, Rafael Ribas, estamos aqui no canal do Morrind, novamente, com formato novo, William. Hoje a gente vai cozinhar juntos, só que separados. Hoje a gente vai botar à prova a culinária mundial contra a brasileira. Brasil contra tudo e contra todos. Quem é melhor? Quem é pior? O fricasse original, francês ou brasileiro? Então você aproveita aqui e já dá sugestões de comidas que você quer ver neste quadro maravilhoso e vamos começar a cozinhar. Eu acho que eu vou fazer o brasileiro dessa vez, pode ser? Pode, eu deixo. Você deixa? Obrigado. Então, como eu disse, eu vou fazer a versão brasileira do fricasse, e pra isso eu vou usar peito de frango. E aí esse peito, ele tá com pele e com osso também, porque além da carne e do frango, a gente vai precisar fazer um caldo. Então uma coisa que eu vou fazer é cortar esse frango no meio do osso mesmo. E aí eu vou dar uma temperada nisso com sal. Posso envolver bem todo ele, os dois lados. Já aproveito e coloco um pouco de pimenta do reino. E aí eu vou fazer tudo na panela de pressão por enquanto. Ela já tá quente, eu vou colocar um fio de azeite, mas pode ser óleo. E aí a gente vai selar muito bem o nosso peito de frango. E aí você tenta colocar a pele pra baixo primeiro, pra ela dar uma tostada boa. O sonzinho do sucesso. E é importante nessa hora, a panela tá bem quente, não mexe nele até tostar bem. Olha que lindo. É esse douradão que eu quero. E aí cuidado, tá? Se o seu fogo estiver muito alto, dá uma abaixadinha nele, pra você não queimar o fundo, que isso é bem importante pra gente desenvolver sabor. E a gente vai virando, até dar uma boa caramelizada dele por inteiro. O fricasse francês eu também começo pelo frango. A diferença é que aqui eu tô usando coxa e sobrecoxa, porque eu não vou desfiar ele, eu vou manter ele inteiro pra cozinhar. Tempero ele com sal, pimenta do reino também. E aqui eu tô usando sem pele, porque ele vai ficar cozinhando no caldo. E se eu deixar a pele, ela fica meio borrachuda depois, não fica crocante, legal. Panela bem quente, um fio de azeite. E coloco o frango pra selar. O importante aqui é você não amontoar muito eles, porque senão ele começa a soltar água e não carameliza tão bem quanto a gente quer. Alguns minutinhos depois, os nossos peitos de frango já estão bem dourados. Vou reservá-los. Nesse mesmo fundo de panela, eu vou começar a puxar um refogado. Eu tenho cebola picada. E um pouco de talo de salsinha. E aí você mexe pra começar a raspar esse fundo e soltar o sabor. E agora eu coloco o alho bem picado. Vai mexendo. Inclusive nesse refogado, você pode até colocar outras coisas. Mas como eu vou fazer uma receita tradicionalmente brasileira, eu vou manter o nosso refogado. Alho e cebola. E aí eu só dei uma incrementadinha com o talo de salsinha. Tá dentro ainda do território brasileiro, né? E agora a gente pode voltar com o frango. Acomoda aqui bem bonitinho. Esse caldinho que ficou do frango não desperdiça. Vou colocar umas folhas de louro. E aí eu posso colocar água. Tô colocando aqui bastante água. Então é só tampar e deixar na pressão por mais ou menos uns 15 minutos. Que é só pra cozinhar bem a carne do frango. Deixa aí e já já a gente volta. Já selei dos dois lados. Eu reservo elas. E agora encerro com as coxas. E aí a mesma coisa. Eu saio dos dois lados e volto pra reservar elas. Enquanto isso, eu vou cortando o meu cogumelo. Aqui eu tô usando o cogumelo Paris. Se ele tivesse menorzinho, eu cortaria em dois. Mas como tá grande, eu vou cortar ele em seis pedaços. Eu quero deixar ele muito pequenininho. Porque eu ainda quero manter a textura dele. As coxas douradas, eu reservo elas também. Aproveita a gordura do frango que tem nessa panela. E agora eu vou dourar os cogumelos também. E o cogumelo, usualmente, ele puxa bastante gordura. Então caso você sinta que a panela tá ficando seca, pode adicionar mais gordura nele. Por causa do azeite. Ou manteiga, por que não? Tempero ele com um pouquinho de sal também. Mas não exagera, porque no fundo da panela já vai ter um pouco do sal que veio do frango. E uma pimentinha do reino. A gente faz igual quando estivesse fazendo o frango. A gente doura bem o cogumelo pra que ele fique bem dourado de um lado. Daí agora a gente vai virar e dourar o outro lado também. Se você não tiver paciência, você pode só mexer tudo e dourar do jeito que você quiser. Bem douradinhos dos dois lados. Posso reservar eles. E aqui eu reservo uma tigela diferente, porque ele vai voltar pro preparo num momento diferente do frango. Já deu tempo, agora eu posso tirar a pressão da panela com muito cuidado. Já posso tirar os frangos. E aí agora a gente vai separar. Vou deixar ele dar uma esfriadinha e já posso desfiar esse frango. E o caldo eu vou reservar, porque eu vou usar ele na receita também. Você vê que a carne tá bem cozida já, né? 15 minutos de pressão é bastante pressão. Antes de começar a desfiá-lo, eu vou tirar essa pele. Porque no fricassê não vai a pele. E aí eu vou desfiando aqui, vocês vão ver na receita do eu, né? Vai lá. E agora eu vou aproveitar o fundo dessa panela, que tá cheio de sabor do frango e do cogumelo. Pra puxar o nosso mirepois. Que é uma base aromática francesa que eles usam pra diversos preparos. Que é cebola, cenoura, alho poró e ou salsão. E aí daqui a gente adora muito esses vegetais, hein? Que só quer extrair o sabor que ficou aqui nesse fundo. Na França eles usam bastante o mirepois pra quase tudo que é comida salgada. E apesar do mirepois ser a base aromática, alho também não pode faltar. Então eu vou espremer alguns aqui. E a gente coloca ele menorzinho assim, piturado. Pra a gente conseguir dourar ele melhor e não ficar nenhum pedaço muito grande quando a gente for comer. O nosso fricassê. Os vegetais já deram uma cozidinha aqui. O alho já perdeu aquele aroma forte dele de cru. Posso voltar com o frango. Vou acomodando eles aqui na panela. A ideia é usar o mirepois aqui como uma caminha. Esse líquido que saiu do frango a gente volta pra panela também. E agora é hora de entrar com o vinho branco. Vai bastante mesmo, mas calma que a gente vai deixar esse álcool evaporar. Ele reduzir bem antes de adicionar o próximo ingrediente. O fricassê ele é esse frango com uma coisa bem cremosona. E isso é basicamente milho batido. Então eu vou colocar aqui, tem duas latas de milho. Mas também fica tranquilo que a receita estará na descrição. Porque a Ana Júlia vai fazer isso por nós. E por vocês. Olha ela lá. Vou aproveitar e dar uma temperadinha nisso aqui. Só pra ele não chegar sem personalidade na nossa receita. Vou colocar sal e um pouquinho de pimenta do reino. E aí pra dar a liga nessa parada, a gente vem com o quê? Com o nosso caldo. Não coloca muito pra gente controlar a textura. Vai aos poucos. E aí de preferência faz cagada, igual eu tô fazendo aqui. Eu deixei bater bastante pra ele triturar todas as fibras do milho, tá? Ficar bem lisinho. Beleza, podemos ir pra próxima etapa. Tudo pronto pra gente começar a montar o nosso fricassê. Eu peguei uma panelona bem grande pra gente poder ter espaço pra trabalhar. Posso colocar uma boa quantidade de azeite. Vegetais, aqui tem cebola picada. E já posso colocar também pimenta dedo de moça. E aí deixa dar uma boa dourada nela aqui. Agora eu coloco tomate em cubos. Aí tá sem semente aqui, tá bom? Já posso aproveitar pra colocar um pouquinho de sal nesse refogado. Já dei uma refogadinha. E agora eu posso colocar alho. Que com certeza não vai faltar numa receita minha em qualquer receita brasileira. E aí eu confesso que eu não gosto quando o frango fica muito brancão, assim. Então uma coisa que eu adoro fazer é colocar extrato de tomate nesses refogados. E aí agora com o extrato eu gosto de deixar eu dar uma pegadinha no fundo, assim, pra ele caramelizar, sabe? Agora com tudo bem refogado, chegou a hora de entrar com o frango. Essa hora dá uma abaixadinha no fogo, tá? Pra não correr risco dele queimar. E olha a cor que tá ficando isso. Sério, maravilhoso. Posso entrar com a nossa mistura de milho. Pode colocar tudo sem dó. E se eu não me engano, não vai milho no fricassê original, né? Isso aqui tá na nossa conta, real oficial. Posso misturar tudo. E agora, como todo fricassê que se preza, creme de leite fresco? Não, requeijão. Pois é. E aí vai sem dó. Mete bronca, que vai trazer aquela cremosidade. Fogo baixo aqui, tá? Pra você não ressecar demais seu frango. Vou misturar. Então no final eu vou usar um pote inteiro de requeijão. Experimentar de novo, né? Aproveitar essa colher aqui que eu não lambi. Esse fricassê francês vai ter que ralar muito, viu? Porque isso aqui tá uma delícia. Nosso vinho já reduziu bastante, tá quase secando. E agora eu entro com o caldo pra terminar de cozinhar o frango. No caso, o caldo de frango também. Algumas folhinhas de louro. E já que o Ribas não usou na receita dele, eu vou usar aqui o creme de leite. E no caso, o fresco. E é muito comum em diversas receitas francesas usarem o creme de leite fresco. Lá o pessoal gosta de uma gordurinha a mais na comida. Agora o nosso fricassê vai ficar aqui cozinhando por uns 20 minutinhos, meia hora. Até o frango ficar bem macio. E esse caldo dá mais uma reduzidinha. Daí eu volto pra finalizar ele pra vocês. Tá vendo que o nosso fricassê tá bem cremosão? Mas ainda tem mais uma etapa. Ele vai pro forno. E aí pra gente não perder essa cremosidade, vou colocar um pouco do caldo que a gente reservou. Deixar ele um pouco mais líquido. E aí vai com calma. Não põe muito que a gente não quer uma sopa aqui, né? Só pra deixar ele mais cremosão. Desliguei meu fogo e agora as ervas frescas. Aqui eu vou usar só salsinha. E pode botar bastante. Pra ficar bem coloridão. É isso, nosso refogado tá pronto. Agora a gente pode passar pra assadeira. Raspa bem, porque isso aqui vale ouro. Só dá aquela ajeitada agora. Pra ele se assentar. Só falta aqui, ela. Mussarela, né? Por quê? Por que não? Porque sim. A mussarela e o Brasil foi um match que deu certo. E agora isso aqui vai pro forno pra dar aquela gratinada. Deixar esse queijão bem bonito. E não, eu não esqueci da batata palha. Calma, eu sei que você é ansioso. Eu também sou, mas vai dar tudo certo. Quinze minutinhos depois, em fogo alto, nosso caldo fica assim, ó. Dá pra ver que ele fica bem brilhante, mais espesso. Olha como ele fica, bem bonitão. Aí aqui é o famoso ponto na pé, né? Você consegue riscar assim com o dedinho, ó. Ele divide o molho e não junta mais. Quer dizer que tá pronto. Agora eu vou finalizar o nosso fricassê. Com um pouquinho de noz moscada. Só pra trazer um tchanzinho a mais aqui. Nem precisava, já tá bom assim. E volto com os cogumelos. Dá uma misturada aqui e tá pronto. Olha quem eu tenho aqui na minha frente. Fricassê gratinadão. E agora a gente vai finalizar com o quê? Com ela. A batata palha. Eu sei que tem muita gente que já coloca com a batata palha no forno, mas pra mim não faz muito sentido, porque ela já é fritinha e aí pode queimar. Eu prefiro não pôr tanta aqui e depois pôr mais no prato, mas enfim, a vida é sua. E agora, como a gente é saudável, mais um pouquinho de salsinha pra trazer um frescor, um verde. E o Inácio, pratos prontos. Bonitos, eu achei bonito. Bonitos pratos. Vamos lá, eu não vou comer o meu ainda, vou comer o seu e você vai comer o meu. Vamos trocar. Bem, a gente não falou, né, do empratamento, mas tem uma diferença muito óbvia aqui. Principalmente os acompanhamentos, né? Vamos a original primeiro, né? Com certeza. O francês manja do Paraná aí, né? É gostoso, velho. Purê de batata, excelente. E esse molhinho aqui, papai do céu. Vou provar o seu agora. Não dá barro, todo meu. Eu vou provar aquele sozinho sem arroz pra entender o que tá acontecendo. Eu acho que faz sentido. Pegar um queijinho aqui junto pra sentir, né? É bom também, né? O creme de milho, né? Com frango, a gente é uma combinação... Realmente, quem teve essa primeira ideia aí de milho com frango? Acho que até as galinhas-viva comem isso. É, até primeiro, né? O queijão também pra trazer a cremosidade, o queijinho gratinado. E a batata palha, né? Pra dar crocância, não pode faltar em nenhum prato de festa brasileiro. Pegue pra cá, joga pra lá. Hum, ficou bom demais, né? É outro prato, né? Bem diferente um do outro, assim. Comenta aí o seu campeão dessa batalha. Vai lá, comenta, eu espero. Agora sim eu vou falar o meu. Eu vou ser sincero e nem é zoeira. Eu sou mais o brasileiro. Porque eu acho que o brasileiro, ele tem uma personalidade extra. Eu já vejo uma ousadia. Boto isso aqui numa coxinha, boto isso aqui num risole, isso aqui sozinho, acompanhado. Com qualquer coisa, ele vai. Então eu fico com o brasileiro. Eu já vi que você discordou de mim, pelo gusto. Pô, vai dar empate, né? Acho que o fricassê francês, como um prato em si, ele é mais completo. Tanto por conta do acompanhamento dele, com o purê, com o creme aqui, fica bem harmonioso, sabe? Ele fica bem equilibrado. O prato tem uma acidez também. Então como conjunto, eu acho que ele é um prato mais completo. E também tem essa coisa de comfort food, né? Que é um pratinho que você come ali quente, com purê de batata ou creminho. Então ele te abraça. Não que o fricassê brasileiro seja ruim, eu adoro. A minha questão é que ele somente com arroz assim, não sei se ele é um prato completo. Comentem aí os próximos pratos que vocês querem. Se inscrevam no canal, né? Se chegou até aqui. Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. E segue a gente no Instagram, por que não? E você vai começar a postar vídeo lá, fiquei sabendo. Fica aí. A dica. Esperem. Quem viver, verá. E aí? É isso. É isso? Um abraço, um beijo. Até a próxima. Falou.